então provavelmente você caiu nesse vídeo de paraquedas porque não está achando site para agendar o seguro desemprego não sei que eles fazem aqui no google que eles não colocam também já coloquei site seguro desemprego e não acho o site eu já agendei várias vezes o seguro desemprego porém eu só consegui achar o site escrevendo assim no google agendamento seguro desemprego cliquei e esse site aqui ó sa web.mte.gov.br que eu vou fazer para facilitar a vida de vocês tá vendo vou deixar esse link abaixo do vídeo tá se vocês não conseguirem achar o site para facilitar a vida de vocês confere aqui abaixo tá o site é esse aqui ele é muito simples tá coloquei a cidade que eu quero agendar o seguro desemprego depois que acontece aqui é super importante também vocês vão procurar isso aqui ó entrada no seguro desemprego vou até dar pausa aqui no vídeo porque se vocês repararem tem aqui ó recurso seguro desemprego esqueça essa opção e coloque entrada no seguro desemprego marcou aqui vai aparecer para vocês colocarem essa captcha que aparece aqui do lado direito tá vendo então apareceu esse símbolo aqui tá aqui escrito ação é porque tem vaga esse calendário aqui vocês clicam veja bem pessoal eu realizei esse vídeo em outubro de 2019 essas datas que estão aparecendo em branco significa que são as datas disponíveis cliquei aqui no dia 25 e aqui coloquei 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 os horários disponíveis e marquei para o meio dia e aqui vocês irão colocar o cpf depois a data de nascimento e depois o telefone pode ser celular beleza pessoal e aqui embaixo mais uma captcha né é só colocar essa captcha e aqui já aparece também um data e horário data e horário de atendimento 25 do 10 às meio dia e depois é só clicar em agendar será gerado ao clicar aqui tá vendo pessoal um pdf clica aqui ó imprimir será gerado um pdf esse pdf aqui tá pessoal seria interessante imprimir esse pdf pois aqui vai constar os documentos que vocês terão que levar para dar entrada no seguro desemprego de vocês beleza pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe aquele like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo pessoal